Tô abastecendo a bichinha aqui, hoje eu tô na minha mesmo, descarregando a bazuca de ontem que tinha, um detalhe dá uma garoa ai então nós estamos esperando um pouco mais, é só esperar uma baixada no umidade nós já entra ai, deixar secar um pouco mais a palha, um detalhe nós tava colhendo soja, colhendo soja ai 14 e meio de umidade, que hoje eu já conferi tudo, que bom que eu vou não deslimpar, só trocar uma faquinha dela que precisava e aguardar uma limpada na gabina lá, fechou o boteco por hoje, terminaram abastecendo ai, uns 450 litros ai, 422 litros, bebeu bastante a bichinha ai ontem, tem um tanque de 6 mil litros ai, que puxa, que deve ser ano ai, com duas bombas, daqui é de 78 litros por minuto, e até uma fraca, daí na equa não usa, mas é caminhoneta e caminhão, daí é melhor pra bastante ser com ela, agora é só limpar uma gabine, pronta pra colheita, já estamos colhendo, a um tempinho, 4.4 hectares já aqui, eu acho que tá acerto, então com 670 de motor, tá dando 19 e meio de umidade e 13 e 300 de atividade, soja aqui só tem tamanho, sem ver com isso já é 11 e meia da manhã, tempo de chuva tá jogando, tem que ver se não acaba isso daqui antes da chuva e aí 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 E por lá de cima é só ter a estirinha aí, tô tripidando Aí tá o que dá, olha, o que a gente tá indo aí dentro É isso que é também E aí O que que eu fiz agora de manhã também de regular e foi que eu Eu peguei lá e ainda tem o motor E ainda tem os caras do motor lá e deixei ela regulada por 50% E aí E daí eu desencadei Olha lá, tem que estar aí direto aí apitando aí, olha Eu fiz isso aí pra ver o teste, se é problema na parte elétrica da máquina ou é no motor lá A parte mecânica do motor lá Se for né ainda vai ter carboim pra ver o que que pode ser E aí Por que que ele não tá segurando a regulagem, olha E aí 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 E aí